Bem meus amigos, gostaria de aproveitar esse momento para desejar a vocês um feliz ano novo, né? Que Deus nos dê sabedoria para poder encarar esse ano que a gente sabe que vai ser um ano muito difícil, né? Mas eu quero também dizer para vocês o seguinte, com as dificuldades a gente aprende, né? Não vamos desistir, vamos continuar a nossa batalha, né? Vamos aproveitar o momento para dizer a vocês o seguinte, que o governo federal está tomando uma medida que eu acho drástica Nós, na realidade, eu vejo assim, como se estivesse andando na contramão O governo está com um projeto aí de aumentar o imposto de renda para 40% Ora, quando eles falam, dão essa mensagem, achando que está fazendo uma coisa de bem para nós Mas, no fundo, no fundo, eu não vejo nada de bom Por quê? Quando ele passa essa mensagem que vai aumentar 40% É como se os ricos fossem pagar os impostos, né? Aumentar o imposto do rico É preciso que o governo entenda que não está falando com nenhum imbecil, nem burro Eu acho que ele subestima a nossa capacidade Veja bem, claro e evidente, qualquer administrador, qualquer empresa, meu amigo Onde você aumenta a líquido do imposto O que é que ela vai fazer? Ela vai passar para o produto dela Consequentemente, quem vai pagar os impostos são as pessoas mais pobres E não os mais ricos Os mais ricos vão continuar mais ricos Quer dizer, eu vejo uma medida incabível Eu vejo as lojas, quando querem atrair clientes O que é que elas fazem? Fazem promoção Um produto custava 30, vamos vender por 14, por 15, por 16 Uma promoção Essa é a medida que o governo está tomando Para atrair investidores no nosso país Primeiro, não tem credibilidade Segundo, isso não é uma maneira de forma nenhuma De atrair Cobrando um imposto altíssimo O Brasil é quem mais cobra imposto no mundo A líquida mais alta do mundo Hoje é do Brasil E a gente vê esses incompetentes Esse governo corrupto Fazendo o que? Dizendo que é o mais rico Pelo amor de Deus, não é Quem vai pagar são os mais pobres Porque tudo isso vai ser diluído dentro dos produtos Por exemplo, um produto Se nós pagávamos um alíquido de 27,5% E hoje querem passar para 40% Houve um aumento de 12,5% Ora, isso significa que um produto que custa 10 reais O cara vai passar o aumento Para os 10 reais do imposto Você vai pagar 11,25 por esse produto E os ricos continuam mais ricos cada vez Aproveitar também para dizer o seguinte Ora, para os homens honestos, trabalhadores, empresários Do nosso país Uma líquida de 40% Para quem só negou o imposto Para quem roubou o país E colocou o dinheiro Uma moeda valorizada no exterior Esse vai pagar 15% do imposto Para repatriar o dinheiro A gente não pode aceitar isso, meus amigos Vamos cair na rua Vamos botar a boca No trombone Vamos fazer valer A vontade do povo E não Dar cobertura A esse governo corrupto Que cada vez mais Massacra A população Não vamos ficar calados Não vamos aceitar Essa Medida Que o governo federal Está tomando conosco O meu muito obrigado O meu muito obrigado E aí